Você está ouvindo Tribes and Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Soliris Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Hoje você tá com a voz pouquinha, né? É, hoje já dá pra perceber, né, pessoal? Já recebi até minha prescrição aqui da nossa entrevistada maravilhosa hoje. Hoje eu tô tomando um kombucha de mate, limão e gengibre, pra melhorar aqui minha vozinha. Olha que maravilha! Natural, maravilhoso, já ativa todas as nossas propriedades aqui, pra bom funcionamento do intestino. Maravilha, né, Ana? E essa kombucha, né? Já vamos puxar os recadinhos, então. Essa kombucha, ela é da Karuna Kombucha, é nosso parceiro aqui do podcast. E eles têm essa kombucha que é especial, que pode ficar fora da geladeira. É a única kombucha, assim, que eu conheço que pode ficar sem refrigeração. Então, você pode encomendar em qualquer lugar do Brasil. E pra quem é nosso ouvinte, tem um desconto de 15% no pacotinho de... 15? 12, eu acho que é 12. 12, é. É o desconto que é 15. Ah, e você tem frete grátis. Tem frete grátis, desconto de 15% usando o cupom TRIBE15. Muito bom. Aproveita o cupom, tem uma galera já comprando. Estamos felizes. Aproveite, a gente é fã aqui. E os nossos convidados também recebem. Falando nisso, hoje a gente vai trocar uma ideia. Nossa, sobre um assunto que eu gosto muito. Biohacking, epigenética, nutrição. Finalmente! Muito bem. Estamos aqui com Rita Crastro. Seja bem-vinda. Ai, pessoal, muito obrigada. Assim, é uma honra estar aqui, assim, poder compartilhar toda essa trajetória. E esse tema que é tão importante, que seja esclarecido da forma adequada, assim. Então, muito, muito legal estar aqui me sentindo em casa. Com o Butch e vocês, abrindo campo, assim. Uma coisa muito especial. A gente está muito feliz. A gente conectou instantaneamente com você no evento da Luana. A gente falou, precisamos chamar ela para o podcast. Adoro. Muito feliz de estar aqui. Muito bom, obrigada. Muito bem. Saúde. 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 E para quem nos escuta no Spotify, no seu agregador preferido, saiba também que estamos no YouTube. Tem um episódio em vídeo completinho para você curtir, né? Agora, eu lembrei de falar pela câmera. Tem o pessoal nos assistindo. Gratidão quem nos assiste no YouTube. Muito bem. Se você estiver assistindo no YouTube, não esquece de comentar, seguir a gente. Porque a gente viu que um monte de gente que assiste não segue a gente ainda. Inscreva-se. Inscreva-se no canal. E também marca a gente no Instagram, falando que você está assistindo no YouTube. E o que você está achando. Por hora. Temos uma câmera só. Por isso que a gente não consegue tanto comunicar. Mas assim, é isso. A gente vai um pouquinho, um passinho por vez. A gente vai se conectando. Gratidão a todos. É isso. E também tem os links na nossa bio do Instagram. Que está lá rolando os nossos eventos, né? Tudo que a gente está fazendo tem lá. A gente tem a mentoria de design descomplicado. Que vai começar uma próxima turma agora em junho. Então fica ligado lá. Se você quer trabalhar suas redes sociais de uma forma mais simples. Com liberdade de fazer na hora que você quiser. No momento que você quiser pegar os skills para fazer isso na sua frequência. Eu vou dar o caminho da forma mais simples. E é uma mentoria muito legal, muito especial que a gente preparou. Todos os alunos que participaram dessa primeira falam assim. Que começaram a ver as redes sociais, as artes de outra maneira, né? Porque começa a perceber tipografia, cores, a linguagem que está sendo utilizada ali. Então abre muito a nossa mente para como utilizar essa ferramenta tão poderosa, né? Na linguagem que a gente traz aqui, né? Com essa frequência. E também a imersão de fotografia na natureza. Já tem uma bela lista de interessados. Estou feliz. Nossa, vai acontecer em dezembro esse ano. A gente está fechando um novo espaço maravilhoso, pertinho de São Paulo. Então se você está nas Redondezas de São Paulo, já reserva a primeira semana de dezembro. Para ir na nossa imersão, se conectar com a gente de pertinho. Lá a gente fala de mindfulness, fotografia, criatividade, natureza. E vai ser muito especial ter você conosco. É apenas um bom pretexto para a gente se reunir. E conectar com o nosso eu interior, né? Nossa, vai ser maravilhoso. E se conectar com pessoas maravilhosas. É, relacionamento. Essa é a chave. Bom, eu já vou chegar para o papo direto. Porque eu estou aqui empolgado para falar sobre esse assunto. Nossa, a gente viu sua palestra lá, Rita. Na Luana. Luana Ferreira, né? Que é um belo evento que ela traz com conhecimentos diversos para negócios e para a saúde integral do ser. Corpo, mente e espírito. Esse foi tão legal. Nossa, foi maravilhosa sua palestra. A gratidão. Obrigada, obrigada. Fiquei muito feliz em poder tocar dessa forma, né? Tanto do que é o contexto do processo. Essa relação entre a epigenética e o biohacking. E como a gente associa tudo isso na nossa vida prática mesmo, né? De práticas que a gente pode utilizar para esse caminho de autoconhecimento através da saúde também, né? De práticas tão simples que a gente se desconectou. Especialmente da natureza e da nossa própria natureza, né? Isso é muito bacana. Porque o que me chamou a atenção até na sua palestra foi perceber que você lá está com a pulseira indígena e tal. Eu falei assim, poxa, ela está trazendo de outro lugar. Normalmente, quando eu escuto falar de biohacking, eu estou aqui com o livro também do Tim Ferriss, né? O Ferramenta de Titãs, que é uma bíblia de consulta muito legal. Mas o que eu sinto falta até nisso aqui, tem coisas maravilhosas aqui. Sem dúvida nenhuma. E tem coisas muito conectadas também. Mas eu sinto falta, muitas vezes, da galera que traz muitas informações sobre biohacking, de considerar um pouco mais corpo, mente e espírito. Perfeito. Energias, frequências, coisas mais sutis. Não só o que vai me ativar para ser mais produtivo e fazer mais coisas, né? Vai muito além, né? Vai muito além. É, inclusive faz parte da minha história dentro do biohacking. Eu comecei a estudar e me considerar uma biohacker na época do meu mestrado. Eu já estudava e fazia minhas pesquisas em epigenética. E aí, nessa época que eu já estudava muito, fazia muita coisa para poder, enfim, performar a minha mente. Então, eu estava nesse lugar ainda. Eu estava nesse lugar que eu utilizava, queria buscar ferramentas e práticas, especialmente quando eu me deparei com o assunto dos nootrópicos, que são as substâncias para a gente utilizar, né? Para melhorar nosso foco, nossa concentração. Eu sempre tive o pezinho no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu tinha que utilizar formas para poder conseguir focar e concentrar ali dentro dos meus estudos, que era muito intenso. Estudando epigenética em 2009. Nossa! Recém-chegado. Eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte. E aí, eu vim para São Paulo para fazer os meus estudos que, até então, eu cheguei na USP para estudar outro assunto, mas o tema epigenética caiu nas minhas mãos, assim. E aí, quando eu me deparei com a temática do biohacking, foi por uma questão pessoal. Nossa, eu preciso utilizar ferramentas. O que é o biohacking? É basicamente você utilizar ferramentas para o seu autodesenvolvimento, né? Só que quando eu me deparei, eu ainda estava nesse lugar, no sentido de eu preciso utilizar ferramentas para melhorar meu foco, minha concentração, e performar mais, porque eu preciso estudar e ficar acordada até altas horas estudando e aí dar aulas. Então, eu estava realmente nesse lugar e foi quando eu me deparei com esses grandes nomes, né? Tim Ferriss, Davey Asprey, né? Especialmente o biohacking é norte-americano. E até então, foi muito útil naquele momento, porque na nossa trajetória tem coisas que são úteis, né? E aí, depois é que a gente vai aprofundando. E aí, foi muito interessante para começar a utilizar algumas práticas desse processo até perceber que, nossa, é muito além disso, né? É muito além de usar um nootrópico, é muito além de você querer utilizar para performar mais, enfim. E ter essa capacidade. E aí, hoje, o biohacking está seguindo por esse caminho. Claro que ainda tem um pouco desse contexto um pouco mais antigo, assim, do biohacking, mas hoje a gente já enxerga, assim, o biohacking como um estilo de vida, né? Muito mais do que, ah, eu vou utilizar suplementos e coisas para performar e focar. O que eu sinto é, assim, que muito do que a gente carrega aqui desse veículo maravilhoso que nos foi dado como bênção para a gente navegar nesse plano, né? Nesse momento. Poxa, vamos conhecer ele. Porque a gente conhece tantas coisas com profundidade, né? Hoje a gente conhece a tecnologia, a internet, o computador, o carro e tudo mais. Mas o próprio corpo, o funcionamento dele. E aí eu vejo o biohacking até numa forma mais simples. Quando eu penso assim, poxa, como que o meu cérebro desempenha melhor a partir da minha alimentação, a partir da minha respiração, a partir do meu sono, a partir das minhas práticas que são rotineiras e naturais do ser? Sim. Poxa, temos que conhecer isso. E esse é um assunto tão importante para você que nos escuta e nos vê. Porque muitos que estão ligados na espiritualidade, eu percebo que se conectam com coisas maravilhosas. Mas e o corpo? O próprio corpo aqui, né? Quando a gente vai buscar essas informações, conexões, uma coisa de profundidade, mas o básico tem que ser muito bem estudado também, né? Como o seu corpo funciona na sua individualidade, não é? Perfeito. Esse é o primeiro elemento do biohacking. Não tem fazer as práticas do biohacking sem você primeiro conhecer o seu corpo. Por isso que as ferramentas do biohacking, inicialmente, quando você vai entrar no mundo do biohacking ou ser um biohacker, é você ter as ferramentas de você se conhecer. Inicialmente, muitas vezes a gente vai precisar ali de uma atenção um pouco maior, por isso que tem muitos aparelhinhos que vão te ajudar a monitorar o seu sono, a entender um pouco mais sobre o seu corpo, porque às vezes o nível de desconexão está tão grande que às vezes a gente precisa de algumas ferramentas que vão nos auxiliar. Mas o primeiro passo, assim, é conhecer o nosso corpo. E aí não existe conhecer o nosso corpo sem conhecer os elementos básicos de como ele funciona, de entender o que é um neurotransmissor. Apesar de, ai, nossa, mas é muito técnico. Não, não é técnico, é o básico que a gente precisa entender sobre o nosso corpo, né? A gente entender sobre a dopamina, como ela funciona no nosso cérebro, né? O equilíbrio de serotonina, como que a gente faz algumas relações entre, enfim, nossa disposição e energia com alguns hormônios. Então, conhecer, basicamente, alguns desses contextos são fundamentais para entender a nossa individualidade, porque não vai existir prática de biohacking também sem entender a individualidade, como é a sua questão genética, epigenética, a sua microbiota intestinal, para lidar com alguns alimentos, para digerir, enfim, suas sensibilidades. Então, o primeiro passo é você ter todas essas ferramentas de conhecer o seu corpo. Maravilhoso. E é interessante, porque é legal trazer essa consciência de autorresponsabilidade, como o Lucas mesmo trouxe. A gente conhece tanto sobre tantas coisas, a gente conhece qual combustível performa melhor no meu carro, a gente conhece cada pedacinho da nossa casa, onde está cada coisa, e aí eu delego a responsabilidade de uma outra pessoa saber sobre o meu próprio corpo. Perfeito. Não que não seja necessário eu ter a ajuda de um profissional, mas primeiro eu tenho que conhecer isso, né? Perfeito, excelente. Como que eu crio essa vontade de aprender mais sobre o meu corpo e tirar esse paradigma de que, ah, é técnico, é complicado, né? É sobre você. Ou eu vou no profissional e ele vai me dizer o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que tomar. E na realidade, quando você conhece e você vai no profissional, isso é muito mais produtivo, porque às vezes você tem ali uma hora de consulta, quando você tem uma consulta boa, né? Porque nem sempre todo mundo tem acesso a um profissional que vai te avaliar ali com bastante profundidade. Então, se você tem... E eu, né, na minha prática clínica, era muito mais fácil atender um paciente que se conhecia e eu conseguia atingir e fazer uma prescrição muito mais precisa quando ele já tinha esse caminho do que, nossa, não sei, eu como tal coisa, mas às vezes eu fico inchada, mas eu não conheço, não sei as fases do meu ciclo menstrual. Então, isso atrapalha... Enfim, a gente tem que ter todo um trabalho ali. Então, quando a pessoa já se conhece, fica muito mais fácil. Isso é muito legal, porque eu adoro estudar esse assunto. Eu sou uma pessoa que eu sempre tô lendo isso, neurociência, eu sou apaixonado com isso. Quero trazer muito disso pra minhas vivências práticas aqui também. E aí eu percebo uma coisa, né? Não sei se faz sentido pra você, mas essa complexidade do dia a dia de vários fatores, né? Então, por exemplo, a pessoa quer buscar um sono melhor ou quer buscar ter mais energia. Uma coisa bem simples assim. E aí, quando não nos conhecemos tão bem, a gente pode pensar infinitas formas que isso tá nos afetando, né? Será que é onde eu durmo? Será que é o que eu tô comendo? Será que eu não tô tomando água? Será que é o ambiente que eu tô convivendo mais tempo? Será que são as pessoas? Será que são as minhas emoções? Será que é um encosto? Eu não sei. Cara, e aí dá uma... fica assim, perdido. Por isso eu acho tão poderoso quando a gente trabalha nessa linguagem do autoconhecimento, meditação, práticas desse estilo, porque dá oportunidade pra você mesmo sentir o que tá acontecendo, né? Abre espaço. E através desse sentir, somado a uma ciência e uma orientação profissional, aí é outro nível, né? Aí o caminho realmente fica completamente integrado, né? Então, os seus sintomas, né? Do que tão acontecendo ali, então se você consegue associar tudo isso, às vezes são coisas simples, né? E hoje, na forma como a gente vive, é muito fácil a gente cair em coisas em que o nosso corpo tem umas necessidades maiores. Então, por exemplo, o que a gente come hoje em dia, os nutrientes, a gente já não consegue, né? Já não é dependendo de onde você tem ali os seus alimentos, o que a gente se expõe de toxinas e de coisas que a gente não sabe, né? De coisas simples, muitas vezes. Então, quando você começa a compreender, e até as nossas escolhas ficam muito mais conscientes, né? Do que você vai escolher realmente pra ter contato ali com o seu corpo. E aí, esse é o caminho, né? Então, integrar tudo isso... Por isso que no meu caminho, ele foi o caminho muito do corpo inicialmente, né? Então, aquela coisa muito ciência, muito só mental e etc. E aí, depois que isso, nossa, tem algo além, aí a gente associando tudo isso, fica muito mais fácil. Que legal, né? E quando a gente fala... É correto eu falar, por exemplo, tem o biohacking, que são maneiras de eu performar melhor, né? De eu viver melhor, viver de forma mais plena, integrada. E aí, se eu conheço um pouco mais sobre a minha ancestralidade, que foi justamente o tema que você trouxe, que eu acredito que entra na parte de epigenética, né? Tem influência também? Total, total. Porque aí, isso entra na questão da individualidade, de algumas questões que... O que a gente... Hoje, né? Do que é? Uma pessoa que tem uma capacidade melhor de digerir proteína animal, outras que não tem tanto. Algumas sensibilidades alimentares. A forma como você vai responder, até questões comportamentais, tá muito ligado com algumas cargas ancestrais, assim. E aí, tudo isso começa no entendimento que, assim, a gente tem diferentes padrões. Apesar de a gente achar que, ah, nossa, todo mundo ali... Mas é muito diferente, né? As nossas cargas evolutivas do que a gente traz de genética. E a epigenética, que é além da genética, é a influência do ambiente com a nossa genética. Se essa influência do ambiente e a genética que tá ali de base, ela começa a ter muito conflito, a gente começa a ter muitas dificuldades, assim. E aí, a gente tem que adaptar um pouco desse ambiente pra essa genética e pra essa genética conseguir também lidar com essa adversidade. Não é que, assim, ah, todo mundo agora vai ter que viver nas cavernas porque a nossa genética é de homem das cavernas, né? Então, não é sobre isso. É de como a gente adapta a nossa... Algumas cargas que a gente herda geneticamente com o ambiente que a gente vive hoje. E essa questão da ancestralidade, ela veio no sentido de que, pra mim, né? Num contexto muito pessoal, quando eu faço a interpretação de testes genéticos, né? Hoje em dia, isso aqui no Brasil já tá crescendo, né? Eu comecei com isso em 2009. No Brasil ainda era muito... Não era tão acessível. Então, hoje em dia, a gente já tem testes genéticos brasileiros, testes de ancestralidade. E aí, quando eu vi... E a gente tem muito isso. Ah, o Brasil é um país muito miscigenado. A gente tem, né? A gente tem de tudo. Só que quando a gente vê exatamente, né? Da onde a gente vem, quais são... Nesse nosso contexto histórico... E aí, no meu contexto pessoal, no meu percentual de ancestralidade indígena, eu sabia que a família da minha mãe vinha de uma etnia indígena, mas ninguém falava sobre isso. Ninguém me dizia, mas qual que era a etnia? Como que era? Porque que em algum momento da nossa história ninguém conta isso. E aí, eu fui vendo isso com os meus pacientes também. E aí, muita gente falava... Ah, minha bisavó era indígena. Mas eu perguntava, qual a etnia? Como que era? Você sabe? Não, não sei. Ah, só sei que era. E aí, se desconectam. Então, em algum momento, todo mundo meio que sabe, mas não tem essa informação precisa, né? E não traz isso de forma pra vida prática. E aí, eu senti algumas coisas. A minha relação com a natureza muito forte. A relação que eu tinha já com os povos originários. E aí, isso foi complementando cada vez mais, né? Algumas práticas do que eu já vinha fazendo. Então, o meu resgate ancestral, ele começou por uma busca pessoal e uma certa indignação quando eu vi, assim, com os meus próprios pacientes. Nossa, gente, como a gente não sabe da nossa história, de onde a gente vem, detalhes. E a epigenética, o mecanismo epigenético, ele é transgeracional. Ele vem até três gerações passadas. Então, quando você... E a gente vem, é um programa mesmo, né? Como se vem com um programinha, a epigenética. E se você não conhece esse programa de base que você veio, você não tem ali as suas raízes, né? Fortes, estabelecidas, pra poder saber o que você vai fazer daqui pra frente, né? Uau. Que legal. E aí, poxa, olha isso, galera. Olha isso. É quase um superpoder. Porque, veja só, a espiritualidade, ela é integrativa. Quando a gente fala de espiritualidade, principalmente que a gente traz os temas aqui no Trebsen, em esse tema, é genial, justamente por isso. Corpo, mente e espírito. Então, conhecendo o nosso corpo, conhecendo a ancestralidade, conhecendo, talvez, até vidas passadas, conhecendo o que você tá se sentindo no momento presente, isso é tão legal. Eu sinto, assim, por exemplo, eu recebo muitas informações, hoje, depois de quatro anos meditando, né? Eu começo agora a ter uma sensibilidade muito boa do meu corpo, no sentido de que eu acordo, vou meditar meia hora, e aí eu começo a sentir, poxa, talvez aqui no meu organismo hoje tá lento, ou não tá digerindo algo que eu comi, sabe, há 15 horas antes. E aí eu começo a ter esse fino, essa fina percepção de coisas que são muito importantes pra eu fazer os ajustes no dia a dia, e começar a falar assim, poxa, talvez eu tenha que diminuir um queijo que eu tenha na minha alimentação, talvez eu tenha que ter uma atenção se eu tô tomando pouca água, talvez eu tenha que ter atenção no meu emocional, que também tá influenciando certas partes do meu corpo. Então, é muito legal, eu falo isso porque a gente tá trilhando esse caminho da espiritualidade de uma forma muito integral, muito consciente. Perfeito. Pra trazer essa informação, trazer esses profissionais aqui, pra mostrar quão importante é saber sobre isso e integrar a ciência nesse processo. Isso. Não é separado. Não é separado, e a gente tem as evidências, é muito interessante, né, porque a gente se desconectou tanto no nível, que agora a ciência, ela tá voltando pra poder provar e fazer com que as pessoas, elas realmente façam coisas tão básicas. Por exemplo, o grounding, né, que é o aterramento, você colocar o pé na grama, simplesmente isso. Então, tem estudos científicos conduzidos de alta qualidade que 5 a 10 minutos você colocando o pé na grama, você tem redução de processo inflamatório. Então, assim, precisou os cientistas fazerem um estudo pra dizer que colocar o pé na grama, né, é uma prática tão simples. E muita gente nem tem acesso a colocar o pé na grama, simplesmente porque mora num prédio, e aí não tem, não vai num parque, né, ou vai, muitas vezes, sei lá, uma vez por semana. Então, isso, esse nível de desconexão é muito forte. Outros estudos, assim, que a ciência tá olhando bastante, que é sobre o ritmo circadiano, né, nossa relação entre o claro e o escuro, a nossa relação com o sol, com a luz solar. Quando a gente, né, durante o dia, a gente expõe a nossa visão à luz natural, a gente consegue ter uma melhor qualidade do sono. Então, se você acorda, você vê a luz do dia, você tem uma melhor qualidade do sono à noite, você tem melhor disponibilidade de dopamina, então você consegue concentrar e focar melhor. Então, se você acorda, já acorda naquela coisa, aí faz academia num lugar fechado, com ar-condicionado, aí você vai pra um escritório, passa o dia inteiro, não vê a luz do dia, não vê a luz do sol, o tempo inteiro com luz artificial, e aí essa desconexão faz com que a gente precise cada vez mais de ferramentas, porque, ai, meu Deus, não tô conseguindo me concentrar, focar, tô com minha mente agitada, e aí não consegue dormir, e aí fica precisando, e é cada vez mais ferramentas artificiais, que é simplesmente fazer algumas práticas naturais, assim, né, que a gente foi perdendo. Nossa, quanta coisa, né? E a gente já fez um post no TribZen falando até do café, que traz muito desse pensamento que você trouxe agora. Por exemplo, né, o café, que ele tem uma série de processos no nosso organismo, a gente colocou um título assim, não acorde com o café. Perfeito. Por quê? Vou explicar aqui do meu jeito, você pode me corrigir. Já, rapaz, já adorei. Porque acontece, pelos meus estudos, eu sou muito fã do Hubberman também, não sei se você já conhece os conteúdos dele, e ele fala, nossa, em detalhes essas coisas que eu adoro, porque imagina só, você acorda desidratado, você acorda ainda com os seus processos metabólicos e hormonais ainda se ativando, e quando você toma um café direto, você tá fazendo um processo de novo de desidratação, e tá perdendo a oportunidade de deixar o seu corpo estimular naturalmente o que tem que ser estimulado, e aí você, com esse estímulo externo, artificial, né, colocando assim, externo, ele vai impedir que esses processos hormonais naturais vão ocorrer, e aí você vai ter um crash logo depois, no meio do dia, e aí não sabe por quê, fala, nossa, que canseira, eu acho que eu não dormi bem. Aí tomou outro café. Aí é mais café, mais estimulantes, e putz, aí vai, né? Esse é um sinal, inclusive, quando a pessoa fala assim, eu não consigo acordar, eu só acordo depois do café, significa que tá ruim. Se você depende do café pra ficar bem durante o dia, já é um sinal negativo, né? O café, ele é excelente, quando você utiliza de forma muito racional, né? E aí, inclusive, o que a gente recomenda não é utilizar todos os dias, é você utilizar naqueles momentos, naqueles períodos que você precisa ter uma ativação da cafeína, até porque a cafeína, com o tempo, você vai sensibilizando o seu corpo, e ele não vai fazendo tanto o efeito. Então, quando você usa de forma consciente a alternada, é muito mais eficiente pra essa questão, nossa, hoje eu preciso performar um pouco melhor, melhorar meu foco. E aí, você utilizando nos momentos precisos, isso é muito mais eficiente do que ficar utilizando todos os dias pra forçar o corpo, a mente, né? A ficar mais ativo. Pra galera não me apedrejar, eu me apedrejar aqui, vou completar a informação. Calma, você pode tomar café de manhã? A informação que a gente deu no post, procure esse post, que ele é maravilhoso, tá no nosso feed do Instagram. É você dar pelo menos 40 a 1 hora e meia de intervalo do seu acordar, se hidratar bem. Depois desse período, você faz a ingestão da cafeína. Melhor ainda se for alternado, né? Exatamente, se for alternado. Aí tem ferramentas antes, assim, é tanto que eu recomendo isso, é um dos livros que eu escrevi, que são Chás e Chots, por isso que eu também, os chazinhos, eles, é uma coisa que, que enche muito o meu coração, porque assim, a gente não tem o hábito muito de tomar o chá, só lembra de tomar chá quando tá doente, quando vai dormir, né? Mas o chá, ele é excelente, formas excelentes de você também ter, né? Vários benefícios ao longo do dia, inclusive de performar melhor a sua mente, né? De ficar com mais disposição à energia. E quando você faz o uso de uma carga de fitoquímicos, né? De substâncias que são antioxidantes antes do café, isso minimiza esse impacto negativo e esse, esse boom, né? De, de, de catecolaminas que ele faz, né? Do que a cafeína faz. Então, quando você faz um shotzinho, por exemplo, com limão e cúrcuma, a gente é fãs. Aê, tá vendo? Só uma estrelinha pra gente. Todo dia. De manhã. São super biohackers. Ou você faz um chá antes, né? Um chazinho antioxidante antes, mas o shot, ele seria uma excelente forma. Então, você acorda de manhã, toma um shot, que isso, além de minimizar essas questões da cafeína, você vai já preparar o seu intestino para uma boa digestão, né? Preparar toda a produção também de sais biliares, e é isso. Você vai ter ao longo do dia um processo digestivo mais interessante. E aí, você pode tomar um cafezinho, né? A gente não é contra café. Muita gente acha que eu também sou contra café. Não, não é isso. Mas é saber usar da forma adequada. Passa a receitinha pra galera anotar agora. Prepara seu papel e caneta ou seu Notion, seu celular aí pra o shot matinal. Perfeito. Simples. O shot simples, assim, que já vai te trazer inúmeros benefícios. É você... Um limão. Um limão. aí, o interessante seria diluir pra quem é um pouco mais sensível, diluir um pouquinho de água, pode ser dois dedinhos de água ou um, e uma colherzinha de chá da cúrcuma. É preferencialmente uma cúrcuma orgânica, né? Uma cúrcuma de boa qualidade. E esse é um shotzinho simples. Você pode adicionar gengibre também, gengibre em pó, ou um pouquinho de própolis. E aí, o ideal é sempre a gente ir ao longo do tempo. Por isso que o processo do biohacking é muito isso, né? Você vai aplicando, você vai fazendo, vai... E vai se envolvendo com o processo de trazer as ervas e as plantas e entender que o nosso corpo ele é cíclico. Então, não faz sentido a gente fazer todo, todo, todo santo dia as mesmas coisas por muitos anos. É sempre bom a gente fazer ciclos entre as ervas, porque a natureza ela é cíclica, né? Então, tudo que dá, né, na natureza, ela tem o momento certo, ela tem as estações certas de tudo. Então, as ervas e as plantas também a forma como eu recomendo ela também é cíclica. Então, por exemplo, pra alternar o limão, né? Porque o limão ele tem uma importância nesse shot pra esse estímulo de sais biliares, pra um estímulo também da regulação da microbiota intestinal. E aí, a outra forma que a gente recomenda pra fazer esse ciclo é com o vinagre de maçã orgânico. Eu vejo muitos americanos usando. É bem interessante isso também pra regulação da microbiota, pra mulheres que têm candidíase, pra todo esse mecanismo de fato, né, antioxidante, anti-inflamatório pra pessoas que têm resistência à insulínica, diabetes tipo 2. Então, começar o dia com... Aí tem que ser diluidinho também. É uma colherzinha de sobremesa, começar com uma colherzinha de sobremesa, de vinagre de maçã orgânico e diluir com uma colher de sopa. Acha fácil o vinagre de maçã? Parece que é um... Acha fácil. Acha fácil. Aqui no Brasil já tem marcas boas. Mas não é supermercado, é Emporia que vai achar. Supermercado hoje em dia até tem. Supermercado bom, assim, a gente consegue encontrar um bom vinagre de maçã orgânico. É uma boa. Eu peguei uma receita do Albrey Marcos, né, naquele livro dele On Your Day, uma coisa assim. Eu não lembro o nome do livro. Mas eu peguei lá que ele fala do água morna, limão, o cúrcuma, uma pitadinha de sal do Himalaia pra voltar os... Os... Os sais minerais. Os sais minerais. Isso. E o vinagre de maçã. Perfeito. É o shot dele. Perfeito. Esse tá bem completo. É, o shot bem completo. Olha aí, que legal. Boa, boa dica. Eu vou utilizar, eu vou procurar o vinagre de maçã também. Gosto. Experimenta, experimenta. Então é legal. E aí você pode ficar fazendo esses ciclos de entre limão, vinagre de maçã e é excelente. Eu tenho uma dúvida. muito simples, parece muito boba, mas é uma dúvida que me acompanha faz um bom tempo. A gente vê cúrcuma, açafrão e vários tipos, uns mais fortes, uns mais fracos. Tem diferença? Como que é? Tem. A cúrcuma, a cúrcuma longa, é que a açafrão, em alguns lugares, eles... Até na Índia, assim, né? Tem o que a gente chama açafrão verdadeiro, que não é. Aí são espécies diferentes, né? Tem a cúrcuma longa, que é a... que tem a substância principal, a curcumina, que é o principal ativo anti-inflamatório, antioxidantes com as propriedades, mas não só isso. E tem o açafrão, que é o crocus sativos, que ela é uma florzinha. Então, são coisas diferentes. Mas o que a gente conhece, quando a gente fala cúrcuma, né? É a amarelinha. Que é a raiz. Que é a raiz, isso. Ela parece com a gengibre, assim. Sim. Ela é bem parecidinha. Ah, maravilhoso. E aí, a gente tem a cúrcuma, o principal, né? O princípio ativo dela é a curcumina. Quando a gente tira lá ela, né? É o rizoma. A gente tira ela lá da terra, faz aquilo, seca, e faz um pó daquilo, você tem ela na forma integral. E aí, a gente tem os suplementos que são a extração das substâncias que estão ali presentes, né? Que é o que a gente chama de extrato. Então, você pode ter um extrato concentrado dessa cúrcuma, que aí, muitas vezes, você pode encontrar em pó, enfim, num saquinho mesmo, ou ela em cápsula. E aí, se você tem um extrato concentrado da cúrcuma, esse extrato, ele vai ter um alto teor de curcumina. Não necessariamente significa que você, que ela vai ser mais, que ela vai ser mais interessante do que o pó, do que você fazer um chazinho com o rizoma lá, tirar umas lasquinhas e fazer um chazinho com aquilo. Tudo vai depender da sua necessidade. Por exemplo, um extrato concentrado de curcumina, ela vai ser interessante pra quem já tá num processo inflamatório muito grande. Por exemplo, quem tem artrite, quem tem dores muito intensas. Então, quando você faz uma abordagem terapêutica por um tempo, então, você faz a prescrição com a curcumina, com o extrato concentrado, com 95% de curcumina ali, pra você garantir aquele efeito potente anti-inflamatório, como se fosse um remedinho mesmo que você vai tomar, um remedinho da natureza que você vai tomar por um tempo. Mas pra uma manutenção, pra um processo de prevenção, quando você utiliza o pó mesmo da cúrcuma, isso já é interessante. Só que você fez uma pergunta muito boa que é, da onde vem isso? Então, uma das coisas que eu mais recomendo quando a gente vai pensar nas ervas e nas plantas é saber como ela foi produzida e as fontes que eu recomendo e a forma dela ser produzida é no sistema agroflorestal, que você tem todo um ambiente ali em que os micro-organismos daquele solo, eles vão auxiliar também na concentração dos princípios ativos daquela planta, não é simplesmente ali plantar, mas quando você tem um ambiente do solo ali que realmente propicia essa concentração maior dos componentes ativos. A gente tava falando do café antes e a forma como a gente consome o chá geralmente é dessa forma medicinal, a gente já tem essa consciência de que o chazinho é pra trazer alguns benefícios medicinais. E o café, se a gente também usa de forma consciente, ele pode ser uma medicina também, né? Medicinal total. Ele é, né? Ele inclusive, a utilização dele inclusive era ritualística, né? Então, cerimonial. Só que a gente acabou banalizando, né? Uma medicina também banalizada ficou o café e a cafeína. Por isso tem que procurar também boa qualidade. E o chá e as ervas também, né? E a nossa ideia com a Maisinho, Além de trazer as ervas com os efeitos medicinais, a nossa preocupação foi toda no contexto é também que assim, os chás de saquinhos eles têm uma excelente praticidade, né? Só que os saquinhos convencionais, os chás convencionais que a gente tem aqui no Brasil, eles são feitos de plástico. E essas substâncias do plástico, quando a gente coloca em água quente, a gente absorve essas toxinas também. Então, só tomando ali aquela erva, mas tá vindo uma toxina junto. Então, pra mim, sempre foi uma coisa que aqui no Brasil, nossa, a gente não tem, né? Uma boa marca que a gente consiga realmente recomendar, porque eu sempre falava dos chás e das ervas, já tinha escrito um livro sobre isso, mas não conseguia indicar uma marca que realmente conseguisse atender, tanto no quesito medicinal e também de sabor, né? Porque tem, ah, não, mas eu não quero que seja tão ruim, né? Então, a gente tinha que trazer. Então, todos os nossos chás, eles têm, todo mundo fala, nossa, que delícia esse chá, né? Então, tem uma coisa de prazer também, né? Além de medicinal. Ah, a gente tá super animado pra experimentar. Vai, coloca, já vou dar uma dica aí, coloca também um tubo de cúrcuma da boa, que eu quero ter um fornecedor confiável também. Isso, boa. Tem também, o nosso parceiro, inclusive, que é onde a gente também vende, né? No nosso e-commerce, é a Viva Floresta. E lá na Viva Floresta, tem a nossa, a Amazing, tem outras, a marca Viva Regenera que tem a cúrcuma agroflorestal, o gengibre agroflorestal, né? Então, e aí a gente tá muito nesse caminho também de incentivar, né? Inclusive, os produtores agroflorestais, então, a gente tá até aberto, assim, as possibilidades, porque isso, a gente promovendo isso, realmente, a gente entende, hoje nos estudos, a gente entende o quanto que esse sistema fornece pra gente ervas e plantas medicinais com uma potencialidade bem maior. E aí, o nosso saquinho, ele é feito de fibra natural e as nossas ervas, elas não são trituradas, né? Porque quando você pega um sachezinho convencional de chá, ela ali é um pó que você nem sabe direito o que que tem ali. Porque na legislação brasileira, por exemplo, a parte medicinal da camomila, por exemplo, são as flores, né? Aquela partezinha bem amarelinha, assim, da camomila. E muitas marcas, assim, pra baratear, coloca outras partes da planta que não tem o princípio ativo. Então, faz um pó dali dela, né? Do caule, de outras partes que não tem tanta concentração do princípio ativo. Então, você... Aí, muita gente fala, nossa, mas eu tomei um chá de camomila, mas eu não senti nada. Então, provavelmente, você não tomou com o princípio ativo, né? A parte que tem o princípio ativo da planta. Café é a mesma coisa. Café, você pode pegar café de gôndola, aquele pretão, né? A gente vê que a legislação também permite um certo... Uma certa flexibilidade nos ingredientes. E aí, tem casca, tem madeira, tem resíduos, tudo que... Aí, torra bastante pra não sentir o gosto. Aí, você tem que adoçar. Isso. Então, o que eu recomendo também, além dos chás aí, de apoiar pequenos produtores, coisas nesse sentido do agroflorestal. E aí, você pegar esses produtores, microprodutores, que a gente tá no Brasil aqui, super bem servido de todos esses ingredientes maravilhosos. Então, apoia essas causas. Cada sua escolha é um voto que você dá no que você acredita. É onde você investe sua energia, né? Outro exemplo é o cacau também, né? Cacau. Maravilhoso. gente, comprem cacau do Brasil. Pois é. E tem lugares incríveis, na Bahia, assim, que tá ressurgindo, né? De uma forma tão linda. E o chocolate mesmo, o chocolate convencional, até saiu um estudo recente, né? Da quantidade de metais pesados que tem nos chocolates convencionais importados, né? Que a pessoa acha, nossa, esse chocolate aqui importado, maravilhoso, mas cheio de açúcar, cheio de toxina. E não faz o menor sentido, né? Então, um dos meus, assim, vem pulsando muito no meu coração é esse incentivo, né? Do sistema agroflorestal, de pequenos produtores, da gente incentivar esse consumo local, né? E aqui do Brasil. E por isso que a Amazing veio com isso. porque eu, eu, eu sempre fui apaixonada por chás, comprava meus chás fora do Brasil. Quando eu falava nas redes sociais, mostrando, tomando meu chazinho, era um chazinho que eu tinha trazido da Alemanha, esse chazinho que eu tinha trazido sei lá de onde. Nossa, gente, não faz sentido. A gente aqui no Brasil, com tanta planta medicinal brasileira, como que a gente não tem, né? Um chá de qualidade. Então, um chá de qualidade, né? Para as pessoas utilizarem de forma mais, né? Prática no dia a dia. Maravilhoso. A pessoa que gosta muito desse tema. Nossa, eu amo. Eu tô buscando uma formação também nessa parte de plantas medicinais, porque eu falo assim que eu venho de uma família de curandeiras. Minha avó, ela vê uma batatinha no meio do mato e ela fala assim, ah, aquilo ali é bom pra isso. E aí eu falei, eu vou pegar um caderninho e vou lá aprender com a minha avó algumas coisas. Mas depois eu sinto muito chamada de fazer uma formação nessa área, porque realmente a gente tem uma, é uma diversidade tão grande, né? Muito. E aqui no Brasil, a gente consegue ter essas medicinas muito, muito fácil, assim, no nosso dia a dia, né? Então, é um universo, assim, que eu sou apaixonada também de trazer isso e de incentivar especialmente as plantas nativas brasileiras, né? A gente usa muito, tem as medicinas tradicionais muito fortes, né? Medicina tradicional chinesa, medicina tradicional ayurvédica. E eles têm muito forte, né? O uso das plantas medicinais. E aqui no Brasil, a gente, os nossos estudos ainda são muito, né? Com as nossas plantas, então, essa é uma batalha, assim, que eu tô querendo trazer bastante e até em questões de Anvisa, assim, tem coisas que proíbem. Então, por exemplo, recentemente foi proibida a Moringa. Nossa! Sem o menor sentido, porque muitas vezes a desinformação, a forma de como usar e aí isso é divulgado e difundido de forma errada e daí proíbem o uso aqui no Brasil sem o menor sentido, né? Então, a gente tem umas lacunas aqui no Brasil de utilizar algumas coisas justamente por conta de algumas informações equivocadas. Quanto mais pessoas estudando, esclarecendo e passando isso pras pessoas, né? Isso vai agregar bastante pra gente conseguir crescer aqui no Brasil com isso. Esse tema me lembrou um episódio que a gente gravou com o Rami. O Rami também, ele tem descendência indígena e aí ele fala da medicina aborígena, né? Que é a medicina... Aborígena não. Acho que é indígena mesmo que ele falou, mas tinha um termo certo. E ele falou que ele tava estudando sobre isso porque ele acha um absurdo a gente usar tanto medicinas de outros países e não honrar a medicina que existe no nosso próprio país. É maravilhoso. E olha, eu vou contar uma história pra vocês de uma coisa que é chocante em relação a isso que vocês estão falando das regulamentações e tudo mais, né? Que existe um controle aí das grandes corporações e indústria farmacêutica alimentícia. A gente tá careca de saber, mas na prática, né? Olha só, outro dia eu fui fazer um trabalho há uns anos atrás, outro dia, há uns anos atrás, de fotografia pra um apiário. Então, é local, produtores locais maravilhosos e tal. e eu fui lá fotografar os produtos dele e conhecer a fábrica. E aí, eu também trabalho com design, eu olhei o rótulo deles e o produto é maravilhoso. Família que produz e tal, foi passando de geração em geração. Eu falei assim pra eles, cara, ele me explicou dos benefícios do mel de anti-inflamatório e todos os benefícios incríveis, incríveis, muito incríveis. E aí, eu falei assim pra ele, por que isso não tá escrito no rótulo? Né? Poxa, isso daqui, esse é o propósito de comprar esse produto aqui. Se ele cura tantas coisas aqui, tantos benefícios pro organismo, aí ele falou assim, o Brasil, a legislação brasileira não permite que coloque isso. Por quê? Porque senão ele vai competir com o medicamento. Exatamente. Isso é real, né? É exatamente isso que a gente passa na Amazing também, porque a gente não pode colocar. E tanto que até a escolha dos nomes é todo um processo, assim, então a Anvisa tem um um rigor, um controle porque vai competir com o medicamento, vai fazer as pessoas não usarem medicamento pra usar. Olha a importância desse papo aqui. É muito legal de a gente trazer isso aí, essa consciência. Então, o convite fica pra pequenas ações, sabe? Pequenas ações, escolher um bom chá, investe, escolher um bom café, um cacau, as ervas, são poderosíssimas. E aí, muitas vezes acontece, eu mesmo faço muito disso, às vezes, comprar um suplemento super caro, 200 reais, depois aí vem uma uma cúrcuma premium lá que custa 70 reais e fala, putz, aí é caro, não. Poxa, vamos, né, ver que esses elementos são tão ou mais curativos e poderosos do que fórmulas, super fórmulas que tem hoje no mercado que prometem. Com 50 ingredientes, né? Prometem muitas coisas. Exato, por isso que conhecimento é a coisa mais perfeita que existe, porque você com o nível de conhecimento que você tem, você já consegue identificar o que é aquilo que tá prometendo realmente aquilo ou não é, né? Então, você não fica também à mercê de outras, né? De outros, de enganações que acontecem por aí. Então, estudar, estudar sobre o nosso corpo, estudar sobre o que a gente coloca, né? Pra dentro do nosso corpo é o caminho, né? E aí, a gente não é enganado, né? Não fica na dúvida, ai, mas o que eu uso? Então, eu sou super adepta que as pessoas realmente estudem e é gostoso, é muito prazeroso quando você começa a entrar nesse mundo, nesse universo, né? Dá um senso de empoderamento mesmo, né? Da sua vida, de pegar as rédeas da sua vida e decidir por você, né? Como um adulto, o que você quer pra sua vida. Se você quer uma vida mais saudável, mais feliz, mais integral, você vai fazer escolhas melhores, exatamente. E pra fazer escolhas melhores, tem que ter a consciência, a percepção. É por isso que o Tribe Z tá aqui e muitos outros que estão inclusive sigam o perfil da Rita também, porque aí são informações muito legais. E me veio uma percepção, assim, de um pensamento que eu tive quando eu fiz uma formação de Mindfulness, que unindo esse assunto que você trouxe hoje, né? De epigenética, da ancestralidade e do biohacking, me veio uma percepção na época de quanto que a gente se distanciou na época, era a época de pandemia, né? de tanto que a gente se distanciou da natureza. E aí, complementando esse pensamento que eu tive, o quanto a gente se distanciou da nossa própria história, da nossa ancestralidade. Então, quando a gente pensar, né? Que é recente ainda, aconteceu esse evento, essa crise, né? Planetária. Se a gente pensar que um distanciamento social começou muito antes quando a gente se distanciou da natureza, se distanciou dos nossos ancestrais, se distanciou de si mesmo, né? Então, eu acho que isso aqui que a gente está trazendo é ouro, porque é pra gente se aproximar de novo do que a gente realmente é, Da nossa essência. Total. Tem um termo, né? De um jornalista que fala que a gente está sofrendo do transtorno de déficit de natureza. O transtorno de déficit de natureza que compreende, inclusive, os mesmos sintomas, né? O impacto psicológico, né? O impacto mental de toda a conexão energética que a gente tem dessa falta de conexão com a natureza. Tanto que os estudos que a gente tem com o banho de floresta, que é você estar pelo menos ali num ambiente de parque, quanto isso melhora a sua, né? Diminui a ansiedade, diminui o risco pra depressão. Então, é muito... É palpável até os benefícios que a gente vê quando você está próximo à natureza nessa conexão maior, né? E essa desconexão que acabou acontecendo dos ciclos, do ritmo circadiano, da hora de acordar pra hora de dormir, né? Com toda a nossa relação que a gente tem com a luz, né? Natural, dos alimentos da forma mais integral, orgânica, né? Vindo de um sistema que faz sentido, né? Tem uma outra área da ciência que chama holobionte, né? Que estuda a nossa relação com todos os micro-organismos. E por isso que tem muita gente passando por crises no sentido, né? As infecções virais, as infecções bacterianas, de fungos, enfim. Então, a nossa relação até com elementos da natureza que era pra viver em equilíbrio, começa a virar um desequilíbrio. E aí, a gente fica, né? Tendo que remediar o tempo inteiro. Se a gente consegue entrar nesse equilíbrio, nessa simbiose com tudo, esse é o caminho perfeito pra natureza, assim. E aí, uma das formas que me fez buscar dentro do biohack as práticas ancestrais, porque foi muito isso, né? Dentro do biohack a gente tem os elementos que vão avaliar o nosso sono, que vão criar formas da gente ter esse resgate pra natureza mesmo, né? Utilizar o óculos bloqueador de luz azul, porque a gente tá o tempo inteiro exposto à luz artificial. Então, todas as práticas de biohack tá ligada a esse retorno da natureza e também as práticas de expansão de consciência, que aí a gente vai utilizando várias ferramentas, incluindo respiração, meditação e o uso das medicinas da floresta também. Maravilhoso. O que você traz em relação aos povos originários do que eles trazem das curas naturais, dos elementos que você pode trazer pra gente? Nossa, e é riqueza. Eles são os verdadeiros biohackers, assim, é com eles que a gente tem que aprender. Então, foi esse o meu caminho, né? De falar, nossa, eu no auge, no meu ápice das pesquisas científicas, acadêmicas, me dá conta de que não sei nada. Eu tenho que voltar pra floresta e aprender com quem sabe na prática que tem um nível de acesso. Eu tô aqui fazendo reações bioquímicas tão avançadas, mas tem um além, né? Do que a gente precisa conectar. Essa sabedoria superior que eles têm, que a gente não tem. Então, a gente tá lá pesquisando dentro. Ah, esse aqui tem um princípio ativo X e que faz tal coisa em tal molécula, eles já sabiam. Eles já sabiam de tudo isso, né? Como o nível de conexão que eles têm que ter pra entender que aquela planta, né? Tem um princípio ativo que vai funcionar ali pra sua dor de garganta, que vai funcionar pra regular a sua pressão arterial, né? Que vai te ajudar num dia de caça você ter uma boa atenção. Então, a minha relação com eles foi muito de cair a ficha de que eles que têm a tecnologia superior e que sabem das coisas. Então, quando eu fui me aprofundar nisso e me dar conta de que a ciência tem uma lacuna grande, ela também não consegue chegar e explicar. As pessoas querem, né? Ah, isso aqui tem uma melhora de 30% do seu foco, da sua concentração, né? E eles lá é de uma sabedoria e de uma precisão muito grande, né? De saber mesmo, né? Pra o que serve cada planta. Então, meu caminho foi muito esse, de ir lá, né? Ir na floresta amazônica várias vezes e com os povos originários, assim, ter essa imersão de aprender, de experimentar e de viver com eles, assim, com um olhar muito mais de humildade mesmo, assim, né? Eu não sei de nada, eu preciso aprender com vocês e não só no sentido de explorar o conhecimento deles, mas de reconhecer o quanto que a gente perdeu, né? Foi perdendo essa conexão e o quanto é absurdo, né? Hoje em dia, as pessoas serem tão acostumadas a tomar um medicamento pra dor de cabeça, serem tanto, as mulheres tomando pilão de concepcional, enfim, e honrar mesmo essa sabedoria e poder mostrar isso pro mundo e resgatar, né? Do quanto isso é importante. Maravilhoso. Maravilhoso. Tem algum, alguma receita ou alguma prática que você pegou lá que você gostaria de compartilhar? Olha, a, o mais, a receita mais prática, assim, deles, que era uma das coisas que, que isso pra mim já fazia sentido, né? É até da questão da janela de alimentação deles, E que eles também não são de ficar o tempo inteiro fazendo lanchinhos, então eles têm as refeições, né? As refeições principais, o consumo deles, vai respeitando o ciclo do que tem, né? Do que tem disponível na natureza, então, é, essa, essa ciclicidade do que eu vou comer, por exemplo, nossa, eu amo comer mamão todos os dias de manhã, mas a gente tem mamão todos os dias, de meio ano inteiro? Não tem, por que que a gente vai comer mamão todos os dias, toda hora, né? É, então, é esse respeito à ciclicidade, assim, da, da, do que, do que a natureza nos, nos oferece, assim, então, isso é uma das coisas bem interessantes, e os, e os mecanismos de jejum, né? Que, dentro da ciência, já vinha sendo estudado bastante, e eles conseguem ter essa adaptação, é, de forma bastante natural, Então, isso é bem, bem interessante. Lá, você observou, assim, quantas horas, mais ou menos, eles ficavam entre uma refeição e outra? Normalmente, a última refeição é seis horas da, da, da noite, que é o ideal mesmo, e a próxima refeição vai acontecer ali por nove, Então, vai dar a janela de alimentação ali, né? Do, do jejum de dezoito horas, no mínimo, doze horas. Então, isso é bem legal. E aproveitando esse tema da alimentação, eu tenho uma curiosidade. O que que você percebe sobre a alimentação vegetariana? É isso aí, isso é bem, esse é um tópico perfeito pra gente comentar sobre as questões da individualidade mesmo. Os estudos científicos, você vai encontrar pra todos os, os padrões alimentares, né? Seja da alimentação vegetariana, seja de uma dieta cetogênica rica em proteína animal, a gente vai encontrar aplicações positivas pra um grupo de pessoas e não tão positivas pra outras pessoas. Tudo vai depender, porque não é sobre o padrão, porque você pode ter uma alimentação vegetariana, mas com açúcar, com glúten, com... Então, é mais sobre a qualidade dos alimentos que você vai colocar e entender a sua individualidade. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma dificuldade com a digestão das lectinas, que são substâncias que estão ali nos grãos. Então, elas vão fermentar um pouco mais, elas vão ter um pouco mais de desconforto. Então, é aquela pessoa que, quando ela fica vegetariana por muito tempo, depois de uns cinco anos, ela começa a ter uma distensão abdominal. Nossa, eu não sentia isso. Por que eu tô sentindo uma distensão abdominal aqui? Tô sentindo alguns desconfortos aqui? Então, muitas vezes, é um ajuste ali da microbiota e do sistema digestivo que precisa ser feito pra aquilo, né, que é saudável, não virar algo que o corpo dela começa, entre aspas, a criar uma sensibilidade, né, e gerar alguns sintomas desconfortáveis. Então, é mais sobre você entender como você faz da forma correta e especialmente pensando nessa ciclicidade. assim, tem pessoas que vão melhor com um teor de proteína maior do que outras. Então, por isso que tem gente que fala assim, nossa, depois que eu me tornei vegetariana, eu fiquei melhor 100%, me deu mais clareza mental, me deu mais calma, fiquei mais tranquilo. E tem gente que, nossa, depois de um ano sendo vegetariana, eu já não me senti tão bem, já comecei a sentir um pouco mais de perder a minha energia. Então, é como você faz isso, né? Por isso que não é simplesmente, ah, eu quero fazer, me tornar vegetariana sem informação adequada ou quero fazer uma dieta cetogênica ou quero fazer o jejum intermitente, né? Então, é como? Por isso que tem que conhecer, estudar, né? Boa. Experimentar, né? Se a gente fizer um estudo genético também dá pra gente... Dá pra gente identificar essas questões de digestibilidade pras lectinas, pros grãos, né? Os FODMAPs, que é uma fração também de carboidratos fermentáveis. E aí, tem pessoas que têm a tendência uma síndrome que se chama síndrome do intestino irritável. Isso é muito comum e tem crescido muito. Justamente por quê? Pela forma da agricultura também, das formas como são produzidas, então isso tudo influencia bastante. Infelizmente. e aí a gente consegue identificar as pessoas que são mais sensíveis ou não. E aí que vão ou não desenvolver esse tipo de sintoma, né? De distensão, de alterações, de dificuldade digestivas. Maravilhoso. A minha experiência é a seguinte, só pra compartilhar. Vegetariano há uns três anos, acho que é isso que eu tô. Eu fiz os exames, melhorou muito minha taxa de colesterol, minhas taxas de testosterona livre, tudo melhorou. mas nessa jornada eu percebi outro detalhe. Melhorou. Depois eu comecei a ter sono, algumas coisas assim. Aí eu percebi que o glúten me influencia bastante. E aí, eu até fiz uns testes aqui recentemente, né? Teve uma semana que eu me liberei de comer uns pães, umas coisas assim. E aí eu percebi que depois do almoço, sono, brain fog. E aí agora faz uns dez dias que eu tô sem nada de glúten, assim, o mínimo possível, tipo um pão de queijo quando aparece, eu pego. E aí minha energia mudou. Meu foco mudou. O glúten é um dos principais, assim, porque o trigo hoje em dia, ele também, né, tá muito modificado. Então, mas tem uma questão genética também pra algumas pessoas que têm essa dificuldade. Então ele, ele, e tem vários estudos, independente, né? Porque tem muita gente que fala assim, nossa, mas tem que ser doente celíaco pra não comer glúten. Mas mesmo você não sendo doente celíaco, existe a sensibilidade ao glúten não celíaca. Então é uma reação inflamatória, mesmo que tá ali, então diariamente, ou aquela quantidade que tá ali vai gerar uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória causa esse sintoma do brain fog, né? Que você perde um pouco essa neuroinflamação também. Então isso é real e acontece com todas as pessoas. É em níveis, umas pessoas com nível um pouco maior, que vai depender do quanto tá, né, o nível de regulação, né, da microbiota intestinal. e pra outras pessoas um impacto muito maior. Mas aí é a questão de testar mesmo, né? Testar. Fazer uma dieta simples que dê pra acompanhar, não comer coisas variadas durante um tempo pra entender se eu trocar isso, o que acontece com o meu organismo, né? Experimentando. Exatamente. Esse é o próprio, né, esse é o segundo elemento do biohacking, né? É a auto-experimentação, né? Você ser o seu objeto de estudo ali científico de você mesmo e aí esse é um importante ponto. E até entender, assim, até onde você vai, né? Porque não é que assim, ah, nossa, eu não vou comer nunca mais o glúten, né? É saber que existe um nível de tolerância da qualidade também, de fermentação natural em algum momento. Mas você sabe que se passar dali daquela quantidade, você já vai ter, né, um determinado sintoma. Então, esse é o caminho. É isso aí. Que legal, gente. Equilíbrio sempre. Equilíbrio sempre. Nossa, equilíbrio e informação, sensibilidade. Não tem outro caminho, né? Se não, se conhecer. Conhecer a si mesmo, né? Exato. E quanto mais você se conhece, mais você vai tendo essa sensibilidade de entender, né, do que o seu corpo tá pedindo. É muito isso, assim. Nossa, o que que... É que essa alimentação mais até intuitiva, né? Tem um meme que às vezes eu mostro nas minhas aulas que era... Que na chargezinha ele fala assim, ah, eu falo o que minha consciência tá pedindo. Aí ele fala, mas minha consciência tá pedindo seis cookies. Nossa. Só que, ou seja, não é essa consciência aí não tá tão consciente, né? É a criança ferida. É, exatamente. A criança ferida que tá pedindo seis cookies. É. Então, quando você conhece ali seus mecanismos que te faz ter algumas escolhas alimentares, fica muito mais fácil de você não ficar a mercer, né, de algumas coisas que estão ali, né, te sabotando na sua saúde. Eu percebi esses dias que foi assim... Eu fui pra casa da minha mãe e aí eu me dei uma vontade insuportável de comer doce. E eu não costumo comer doce todo dia aqui, né? A gente come um quadradinho de chocolate que é, né, uma barra... 75%. É, 70%. Mas eu fui pra casa dela e comecei com vontade de comer doce. Aí eu pensei, será que o campo, o ambiente, né, por eu lembrar que ali é a casa da minha mãe me desperta essa vontade de comer doce? Isso é consciência, total, total. E aí, se essa vontade te trouxer, né, e já tá te trazendo essa consciência, não tem nenhuma questão negativa de você consumir. O grande problema, às vezes, é da gente comer com culpa, né? É. Tipo, ai, nossa, ai, mas eu vou comer e aí quando come, come com culpa e aí pode ter um mecanismo de compulsão, mas se você entende, tá consciente, não faz parte do seu hábito, mas você sente que aquilo vai te trazer algum benefício, essa reconexão, né, de alguma forma com a sua criança, né, interior, isso não tem nenhum problema, né, não vai, é meu Deus, minha glicemia, né, então não é sobre isso, né? Por isso que eu acho que a disciplina é o caminho mais simples. Por quê? O que eu faço? Minha experiência, assim, eu adequei minha dieta da forma que eu julgo ser mais natural pra mim, meu organismo se comportar melhor, até o meu entendimento, né, que pode ser que eu tenha que mudar muita coisa ainda, eu sigo ela, mas aí, num fim de semana que tá a galera reunida, eu vou comer uma pizza. E aí, o que acontece? Eu trago isso como uma recompensa, e eu tô sempre passando essa energia positiva e que isso tá tudo bem. Isso. E isso compõe também esse efeito placebo da alimentação que, ok, se eu sou disciplinado aqui, eu posso me dar o luxo. Perfeito. Isso é só uma regra. Exatamente isso. Exatamente isso. E você sabe que no seu dia a dia você vai, que aquilo não vai ser, nossa, agora eu vou ter vontade de comer pizza todos os dias depois do trabalho. Então, é esse o caminho, é esse o caminho do equilíbrio que é o que eu recomendo também. Muita gente acha, inclusive, que eu nunca como nada, que eu sou, meu Deus, o que você come? O que você toma? Além de chá? Não, eu sou normal. E aí, só que com esse nível de escolha e de consciência, né, do que faz, do que vale a pena, do que não vale, né, em algumas situações, as escolhas que a gente vai fazer, então, fica muito mais fácil, né, nem é essa nóia de tipo, ai, meu Deus, eu vou sair pra jantar e não sei o que eu vou pedir. Não, eu vou saber, pedir, fazer a melhor escolha e se for naquele dia pra comer alguma coisa que não tá tão na minha rotina, tá tudo bem. E também tá tudo bem. Ah, eu sei que aquilo ali, nossa, tô com vontade hoje de comer uma feijoada, vou comer uma feijoada e eu sei das ferramentas que vão me fazer, eu sei que aquilo ali não vai me causar uma boa digestão, mas ferramentas que eu vou fazer depois pra melhorar a minha digestão daquilo, né, então, é sempre, quando a gente tem as ferramentas corretas, a gente minimiza o impacto de algumas coisas que a gente vai fazendo, né. Maravilhoso. Pra encerrar esse papo, eu quero que você deixe uma dica daquelas bem polêmicas, assim, aquelas que você gosta, assim, eu vou deixar uma dica pra vocês anotarem aí e que vai ajudar na sua vida. Nossa, olha, a dica… Pode ser uma lista. Ah, eu acho que é uma lista. Tá. Fica à vontade. A primeira delas, a gente já falou aqui algumas, né, que é de colocar o penagrama. Boa. Acordar, colocar o penagrama, ver a luz natural, fazer o shot matinal. Então, vai ser uma tarefinha de casa pra eles aí que estão ouvindo. Depois vocês vão contar. Fazer o shotzinho matinal, diminuir o café. Se você é a pessoa que toma mais de um café por dia, já coloca na sua lista pra diminuir pelo menos uma vez nessa dica que a gente falou de fazer o shot e depois o café só uma vez ao dia. Não toma café depois do almoço, hein? A outra coisa, diminuir açúcar. Então, se você é a pessoa que tá comendo muito açúcar, já diminui o açúcar. E a sua última refeição ser até seis horas da tarde. E aí você só vai comer no dia seguinte, ali umas sete horas da manhã, oito horas da manhã. Então, essa listinha aí já vai te ajudar a conseguir... E aí vai... O principal elemento é aplicar e se perceber. Então, tem um diáriozinho no início da nossa caminhada como um biohacker. Realmente, você tem que estar ali como você tá aprendendo tudo. Aprendendo a dirigir, aprendendo a andar de bicicleta, que você tem que estar com um nível de atenção maior. Então, vai anotando, vai criando essa prática de se auto-observar. Nossa, como foi seu sono? Teve mais dificuldade ou mais facilidade? Como é que tá a digestão? Comeu tal coisa? Sentiu sono depois daquilo que comeu? Então, vai anotando ali. Então, esse é o caminho. Depois vai virando realmente mais automático, né? E dormir cedo também, né? E dormir cedo. Isso, isso. Dormir no máximo. Nossa, tem muitos estudos associando pessoas que dormem depois das 11 horas da noite, elas vivem menos. Nossa. Tem mais risco para... Bomba. É. Vivem menos. E as pessoas que... Olha só, tem um estudo que fala que as pessoas que dormem menos de 6 horas e meia aqui, 6 horas e meia, né? Muita gente fala ah, eu durmo 6 horas que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Menos de 6 horas e meia já aumenta a resistência insulínica. O risco para a resistência insulínica tem menos facilidade com o açúcar e isso aumenta o risco para a diabetes. Ufa, tô no limite. Tô no limite. Eu durmo 10 e meia, 10 e meia, acorde 5 e meia. É. Tá no limite. Tá no limite. É isso, isso. Ótimo. É, maravilha. E onde o pessoal pode encontrar mais informações sobre seus conteúdos? Seus livros. Basicamente no meu Instagram, né, que eu uso a plataforma digital que eu uso mais, que é Rita Castro Nutri. Tem um canal no YouTube também que aí eu coloco conteúdos mais intensos, né? Tem umas aulas lá sobre jejum intermitente, inclusive. Tem bastante. Eu vou no sentido inverso, assim, porque as pessoas falam assim ah, nossa, Instagram ou YouTube isso tem que ser informações rápidas, porque as pessoas não têm paciência. Não. Se você quer aprender comigo, você tem que querer aprender mesmo, né? E são vídeos que vocês vão aprofundar, então é isso que eu trago, essa essência do conteúdo. Então no Instagram, no meu canal no YouTube também, aí tem a minha assinatura digital, que é o Clube da Rita, que é uma plataforma de clube de estudos. Então todo mês a gente escolhe assuntos dentro da temática do biohacking, né? Então a gente tem aulas sobre resistência insulínica, sobre jejum intermitente, né? Sobre o que a ciência está falando em relação a vários desses conteúdos de uma forma prática, né? E também de você aprender cientificamente e de conseguir aplicar na prática. Que maravilha! Eu quero participar. Vou adorar! Muito bom! Muito bem! Está tudo no link da bio do seu Instagram Tem o site também ou não? Tem o site ritacastro.com.br Mas no Instagram tem todas as informações tem os links. Que legal! Maravilhoso! Nossa, cheio de chave! Vamos colocar em prática aí, pessoal! E quem estiver colocando em prática aí o shot dormir cedo comer cedo marca a gente! Coloca lá no Instagram tira uma foto fala toma o shot da receita da Rita marca a gente! E comenta aqui também a gente está no YouTube agora tem uns comentários aqui a gente adora ver e responder Se você tiver alguma dica também Exatamente! Dá seu depoimento em relação a algumas dessas práticas que uma das coisas que é mais incrível dentro das comunidades e do que vocês estão fazendo também é juntar as pessoas que estão nesse caminho e elas vão se ajudando porque você não se sente sozinho por isso que o TribeZen ele é muito legal essa comunidade que vocês estão criando porque você realmente se conecta com as pessoas que estão no caminho então isso te motiva e o depoimento de um às vezes você está meio que está ali meio desanimado então o depoimento do outro nossa caramba vou fazer aquilo também né? Então junta né? Fortalece todo mundo então isso é muito lindo esse trabalho de vocês parabéns! Gratidão! Gratidão! Foi maravilhoso! Muito bom gente! Obrigada! Eu que agradeço! Então galera até o próximo episódio a gente se vê! Até mais pessoal! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma